MÉQUIÉ, MÉQUIÉ, FAMÍLIA DA QUE FALA O PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias José Eduardo dos Santos Completou 79 anos de idade Com o silêncio ensurdecedor dos camarada O mesmo está exilado na Espanha Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui Agora no canal da MSTV, a TV que chega a você A TV que não vai jolar você, manique E a família, segundo joga aqui o site Na Mira do Crime, olha, estávamos com saudade desse site Na Mira do Crime, é porque fazia muito tempo Que nós não conseguíamos abrir ou linkar Esse site aí, ok família Exilado em Espanha José Eduardo dos Santos, completeu 79 anos de idade Com o silêncio ensurdecedor dos camaradas Foi abandonado É isso, o MPLA te usa Te abusa e te depois te descarta Tipo lixo, está a entender? É mais ou menos isso que eu falei aqui no nosso canal É muito bom, você é muito lindo Você é muito, é muito linda Pô, pode fazer parte dessa família linda também Ok família? Porque os lindos só se dão com as lindas Ok? E você que já é inscrito, muito obrigado Você já, que já está aqui a boa de tempo Mano, muito obrigado pelo que você tem feito Pelos likes, comentários, dislike Crítica e tudo mais ou menos Isso engrandece muito a pessoa Você queres anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal Anunciar ou divulgar a sua marca Entre em contato conosco Os contatos estão na descrição dos nossos vídeos E você que queres doar Ver o nosso canal a crescer Vai na descrição do vídeo Também tem lá o link É o primeiro link, ok família? Então sem mais de longas Vamos aqui para a notícia E o ex-presidente da República José Eduardo Santos Completou No sábado 28 79 anos de idade Durante a sua governação O aniversário era comemorado efusivamente Mas nos últimos anos 4 anos A data é quase esquecida No seio dos camaradas Dos Santos nasceu a 28 de agosto De 1942 em Luanda Alugueiros de Sambizanga José Eduardo Santos É o antigo presidente da República de Angola Cargo que exerceu desde 21 de setembro De 1979 Até 26 de setembro De 2017 Foi presidente-chefe Do executivo E comandante-chefe Das Forças Armadas Angulana Um comandante-chefe Que nunca combateu E só para as pessoas terem medo O mesmo era casado com Ana Paula dos Santos A quem segundo Meandros da elite Não vê mais Não a vê mais de dois anos E a fonte Na mira do que Vamos ouvir aqui a matéria completa Ok, let's go A quem segundo A meandros da elite Não vê mais Não a vê mais de dois anos E a fonte Na mira do que Vamos ouvir aqui a matéria completa Ok, let's go Exílio Foi e nunca mais voltou O ex-presidente da República José Eduardo dos Santos Deixou a capital angolana Na manhã de 16 de abril de 2019 Em voo comercial Operado pela companhia portuguesa TAP Com destino a Lisboa Em viagem para o Reino de Espanha País onde devia efetuar Exames médicos de rotina E nunca mais voltou Em nota divulgada na altura Pela Casa Civil do Presidente da República Considerava surpreendente a decisão De José Eduardo dos Santos Se fazer transportarem a aeronave comercial estrangeira Em detrimento da própria companhia de bandeira De acordo com o documento A decisão do ex-presidente da República Contrariava diligências protocolares e logísticas desencadeadas pelo Estado angolano Que pôs à disposição uma aeronave Compatível com o seu estatuto Tão logo o Executivo soube da invenção Por parte do ex-presidente da República De rejeitar a utilização do meio aéreo contratualizado Foram acionados todos os canais de diálogo e persuasão Em ordem a prevalecer as normas e os princípios de protocolo atendíveis Sem que, contudo, tais esforços desembocassem numa solução para o impasse Nem mesmo depois de, um dia, antes da sua viagem Pelas 17 horas O Presidente da República, João Lourenço Se ter deslocado e falado com o ex-presidente na residência deste Ao Miramar Esclarece a Casa Civil Entretanto e respeitando em rigor o normativo Que define os direitos e regalias dos antigos Presidentes da República O Executivo, segundo ainda a nota Asegurou todos os aspectos logísticos e financeiros Relacionados com a atenção médica A que se submeterá o ex-presidente José Eduardo dos Santos em Espanha O Executivo lamenta profundamente tal atitude Cujas consequências não são da sua responsabilidade Conclui a Casa Civil do Presidente da República João Lourenço rasgou acordo de compromisso com José Eduardo dos Santos O diretor do Programa Africano no Instituto de Estudos Britânico afirmou Recentemente que João Lourenço rasgou acordo de compromisso com José Eduardo dos Santos Compromisso negociado com José Eduardo deu Presidente, João, Lourenço também Mas as nos membros da Fã Angulano Quando do seu primeiro ano de mandato Presidente de Angola Multiplicou-se em exonerações nos principais cargos da estrutura de poder no país Desde a principal empresa Ação Angol Até aos Chefes de Polícia e também na área judicial A prioridade de João Lourenço foi a reforma econômica Como a indústria petrolífera Disse Vines Acrescentando que o despedimento de Isabel dos Santos Era parte desta estratégia que apontou aos principais pilares da economia angolana O petróleo Com a San Angol A indústria dos diamantes Com a Indiama E as finanças Com o Banco Nacional de Angola Cujos líderes foram exonerados No geral Vinca Alex Vines Isto significa que a família dos Santos teria de andar com cuidado E mostrar cada vez mais as suas capacidades tecnocráticas Apontando ainda que o erro de Isabel dos Santos Foi que tinha pouca experiência na indústria petrolífera E subcontratou A gestão A consultores Quando ela própria não estava preparada para se focar Completamente na Sonangol Até chegar aos últimos meses O panorama para a família do antigo presidente pode até piorar Considerava o analista Agora com alguma razão Desde que tomou posse A 26 de setembro Na sequência das eleições gerais angolanas de 23 de agosto João Lourenço procedeu a exonerações de várias administrações de empresas estatais Dos setores de diamantes Minerais Petróleos Comunicação Social Banca Comercial Pública e Banco Nacional de Angola Anteriormente nomeadas por José Eduardo dos Santos Os três filhos do ex-presidente que perderam poder em Angola Coriadu, Cantor, e Txé dos Santos deixaram de controlar o canal 2 da televisão pública de Angola Na mesma manhã em que a irmã Isabel dos Santos foi afastada da Sonangol Um tempo depois José Filomeno dos Santos Varão de Gês Foi afastado do Fundo Soberano de Angola E condenado pelo crime de burla por defraudação Na forma continuada A 4 anos de prisão maior E pelo crime de tráfico de influências Na forma continuada A 2 anos de prisão Num cúmulo jurídico de 5 anos Num caso que envolve o desvio de 500 milhões de dólares do PN Olá família, o vídeo de hoje foi esse Se vocês gostem de vocês, vocês se inscrevam no canal Até as notificações para que vocês comentam Porque principalmente não tem a situação de saber que se sabe perto de nós Não está a notícia A nossa campanha para aprender a família de jantes Para aprender a família, a nossa família continua Nos nossos contactos para a parceria de divulgações de anúncias Que estão na descrição do nosso vídeo Queira essa sua opinião, que é muito importante Um dia todo mundo, até o próximo vídeo A MESTV e a TV de chegada a você Até a fim, que não bateu lá pra cima, né Tchau, 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 tchau